Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Outbank, cartão de crédito no forno com novidades quentinhas para vocês aqui do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Tudo sobre o cartão de crédito sem anuidade para sempre do Outbank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Temos vários vídeos na playlist do nosso canal falando deste cartão. Outbank, antes um cartão de débito, antes apenas uma conta digital, mas agora o Outbank vem com tudo, saindo do forno. O seu primeiro cartão de crédito com limite e com jeitinho diferente que o Outbank tem para vocês. Pois é, o Outbank acaba de anunciar aí o seu cartão de crédito sem anuidade para sempre. Com ele você vai poder fazer compras nos parceiros do Outbank, como Magazine Luiza, drogarias, lojas de departamento e muito mais. O cartão Outbank também é inovador. Ele lança agora o cartão de crédito diferenciado do mercado. Até mesmo você com o nome no SPC vai poder ter o cartão de crédito do Outbank. Como é que é, Leandro? É isso mesmo que você ouviu. O Outbank lança o construtor de crédito. Pois é, o construtor de crédito, mesmo negativado no SPC, você vai poder ter o seu cartão de crédito Outbank. Eu vou explicar para vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Imagine você com o nome no SPC e não consegue crédito em lugar algum. Mas com o cartão, a conta digital do Outbank vai permitir que você com o nome sujo no SPC tenha um cartão como esse, de crédito e com o limite que você implantou. Eu vou explicar mais uma vez. Você vai investir, por exemplo, no Outbank o valor de R$ 100, R$ 200, R$ 300, R$ 500, R$ 1.000. Esse valor investido vai render 100% do CDI. E este valor será o seu limite dinâmico de crédito, no construtor de crédito do Outbank. Mesmo negativado no SPC, você poderá então ter o cartão com o limite distribuído através dos investimentos que você fez com o Outbank. Vai funcionar então da seguinte forma. Veja nesse cenário. Imagine você ter aí um dinheiro parado na conta e quer investir no Outbank. R$ 300, R$ 300, R$ 300, vai render 100% do CDI. E este valor será o seu limite no seu cartão de crédito do Outbank. O construtor de crédito Outbank. E sem falar, o cartão aqui é grátis, sem anuidade, para sempre. Limite dinâmico de crédito. Neste caso, você passou pela análise de crédito do Outbank, os birôs de crédito, risco de mercado, renda, atribuições que o mercado tem referente ao seu CPF, referente à sua pessoa. Neste caso, você foi aprovado ao limite de crédito dinâmico do Outbank. Ajuste de limite disponível para você. Ou seja, o Outbank encontrou ali, dentro das análises feitas de mercado, o comprometimento financeiro que você tem perante ao mercado de crédito. E aí então, houve essa análise, você foi aprovado. E o cartão, o mais gostoso de tudo, é que não tem anuidade. E é um cartão que te dá a possibilidade, o poder de compras, o poder de fazer o que você quiser com o cartão do Outbank. E eu tenho certeza que você está gostando dessa novidade do Outbank. Então, caso você queira abrir uma conta no Outbank, ter uma conta digital sem tarifa, ter um cartão de crédito, um cartão de débito, cartão virtual, tudo isso no super app do Outbank. Basta você clicar neste link, minha indicação para vocês do Outbank. Os primeiros na lista de espera, através do nosso link, terão prioridade. Então, caso vocês queiram acessar a conta do Outbank, abrir uma conta digital e pedir o seu cartão de crédito do Outbank, teremos prioridade na lista de espera do Outbank. Corre lá, clica no nosso link, link do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda, para você aproveitar o seu cartão que está chegando, o cartão sem anuidade do Outbank. E agora, até mesmo negativado no SPC, vai poder ter o seu cartão de crédito. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante e pleno. Amo o Outa Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto